Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que bem que faça Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que tolena É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe? A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão sozinho? Ah, por que tudo é tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Obrigado.